Oi, vamos fazer uma videoaula sobre cinema e montagem. O livro é Cinema e Montagem, Eduardo Leone e Maria Adora Mourão. Aqui iremos discutir a problemática da montagem. Ela não será analisada apenas como um momento específico onde acontece o fenômeno corte, mas será vista em três etapas distintas. A montagem no roteiro, a montagem na realização e a montagem propriamente dita. Nossa proposta é de que a montagem seja vista no processo como um todo, retrabalhando as discussões cinematográficas, é claro, né? Que muitas vezes ficaram presas determinadas máscaras. Então, vamos começar? Obrigado, Nicolás. Agora eu vou falar sobre a problemática da montagem. Tópico 1. Cinema e Narrativa O cinema é uma arte narrativa. Para compreendê-lo, usaremos a teoria dos gêneros. Lírico, épico e dramático. Anatol Rosenfeld considera a pureza ideal desses gêneros, porém, na realidade, eles se mesclam. O cinema mudo, por exemplo, mistura em sua maioridade os elementos épicos e líricos. Com a chegada do som e da ação dialógica, o cinema aproximou-se do dramático. Tópico 2. A imagem em movimento e montagem e processo fílmico. Cinema é imagem. Cinema é movimento. São discussões vazias. E não vale a pena nos alongarmos nelas. Por quê? São situações de suporte para o que é representado. Cinema só pode ser entendido como arte após a compreensão da complexidade de fatores, como, por exemplo, a gestualidade, a cenografia, a marcação dos atores, os diálogos, o cromatismo, a trilha sonora e entre outros. Esse universo só pode ser pensado a partir de uma modalidade articulatória, no caso, a montagem. Porém, essa não deve ser entendida como um acontecimento exclusivo gerado pelo corte. E também não é a etapa terminal de um processo. Pois participa do conjunto, indo do roteiro até o resultado final. Com isso, queremos dizer que a montagem é a articulação de três etapas distintas. A escritura do roteiro, a realização e a seleção e organização dos planos. A montagem no roteiro. Para refletirmos sobre a importância da montagem em relação ao roteiro, pensemos no teatro. Seu texto, mesmo literário, não se completa caso não seja encenado. No cinema, o problema é análogo. O bom roteiro, ou melhor, a boa peça cinematográfica, ao organizar a lógica das ações e o desenvolvimento dramático da fábula, gerará, na sua montagem, as bases para as escolhas do diretor no momento da filmagem. O escritor da peça cinematográfica deverá trabalhar uma escritura que permita sua objetivação nos fragmentos filmicos. Enquanto no cinema mudo, o diálogo não passava de um texto escrito mediando as cenas e, portanto, um discurso visual que paralisava o tempo da ação, no cinema falado, o elemento acústico sincrônico criou o contínuo das ações. Exatamente! Agora, iremos falar sobre a temporalidade no roteiro. Há dois tipos de tempos, o do interior das sequências e o tempo do conjunto de sequências que farão parte do filme. As cenas também podem ser curtas ou longas, essas quando forem relevantes à narrativa. Um bom exemplo disso é o filme O Homem que Sabia Demais, de Hitchcock, com seus famosos 10 minutos de suspense. Outro elemento é o tempo diegético, também conhecido como o tempo narrativo, ligado à articulação sequencial do espetáculo fílmico. Além dele, há a elipse, trabalhada na estruturação do texto, visando uma inteligibilidade na representação. Um bom exemplo disso é que basta a associação de diferentes espaços para que se perceba o trabalho da elipse fazendo com que uma certa viagem aconteça, seja ela de carro, avião ou qualquer outro meio de transporte. O ritmo no roteiro Se o roteiro implica um espaço e um tempo, dessa relação surgirá uma ideia de ritmo. O ritmo é considerado o andamento da ação e permite que o diretor fragmente o roteiro e faça a decupagem. O mito é que tamanhos iguais de planos garantem um ritmo, mas isso não é verdade. O ritmo interno seria o resultado da construção dos diálogos, das pausas, das relações entre os personagens. No roteiro, o conjunto espaço-tempo-ritmo deve ser visto como um todo. Qualquer ideia antes de se transformar em filme passa obrigatoriamente pela montagem. Na montagem final, propriamente dita, o ritmo do espetáculo surgirá da obediência a essa dinâmica interna do texto fílmico através dos cortes. Montagem e realização O estigma do movimento O cinema está marcado pelo estigma do movimento. É fácil ver isso quando nos lembramos do mito ao redor do filme e a chegada do trem na estação, considerado nascedor da nova arte. Dizem que as pessoas se assustaram com a locomotiva que vinha em sua direção, como se pensasse que esta fosse sair da tela e atropelar os presentes durante a exibição. Os irmãos Lumière foram escolhidos como inventores do cinema. Ao pensarem nessa questão do movimento, além da questão da luz, procuravam causar sustos e outras reações na patéia, intenção que vigora até hoje por entre os diretores modernos, que enquadram sabendo que um recorte pode propiciar um universo imenso de emoções e ilusões. A importância dos enquadramentos Eisenstein, durante a década de 20 e Kurosawa até hoje, desenham o que vai fazer parte da composição do quadro. Essa é uma técnica formidável como linha de apoio para o trabalho de direção. Mas é com Orson Welles que a montagem interna se apresenta com toda a sua força, quando ele aumenta a profundidade de campo, iluminando o fundo. O que é o quadro? A espacialidade na realização A ideia de espacialidade no plano surge com a distância que a câmera ocupa em relação ao objeto ou objeto. Griffith, considerado o inventor da montagem, apesar de seus ideais conservadores, percebeu as possibilidades metonímicas do filme, cortando de um plano geral para um primeiro plano. Com isso, as portas se abriram. Direcionalidades, movimentos dos atores no quadro, jogos de olhares, gestos indicativos, passaram a ser a base da objetivação das ações. Quando chega o cinema sonoro, essa sintaxe se amplia. Se o som não fosse dominado, a fabricação das imagens seria prejudicada. A tela como espaço plástico A tela, semelhante a de pinturas, é um espaço de representações feito através de proporções e volumes. A película não passa de várias camadas e de milhares de pigmentos antes de ser impressa pela luz. Por isso, há a responsabilidade do realizador com a construção do espaço, que será o suporte formal da narrativa, movimento dentro de um espaço. Nomes renomados como Bergman, Fellini, Hitchcock, Ray, Wenders, Eisenstein, Chaplin, Murnau, Stroheim, construíram possibilidades cênicas que nos permitiram entrar num universo cuja beleza reside exatamente nesse espaço plástico. Por exemplo, a cena da escadaria de Odessa do filme O Encoraçado de Potenquim de Eisenstein. Há o retardamento do tempo e da ação, sensação em que a escadaria é elástica. Ela se torna imensa e ultrapassa a dimensão da tela. Já em Vertigo, Hitchcock cria a elasticidade do espaço através do movimento de câmera e do cenário. Murnau, Inosferato, projeta a imagem de Inosferato no topo da escada, que cresce à medida que ele sobe, uma tradição expressionista. A temporalidade na realização. A decupagem nos leva a um conjunto de planos nos quais existe uma intencionalidade temporal. Retardamentos e apreciamentos fazem parte do trabalho do diretor na fabricação dos planos nos quais serão embutidas as ações. Percebemos a intencionalidade do diretor ao organizar a temporalidade quando nos deparamos com algumas texturas, escurecimentos, fusões de imagens, cortinas, íris, etc., que existem até hoje, porém, são pouco usadas pelo cinema mais moderno. O ritmo na realização. O escritor desenvolve a peça de forma linear, o diretor não. O processo de fabricação das imagens é fragmentário e a visão do todo virtual. É preciso articular os planos internamente e pensá-los para a futura montagem. Além do enquadramento, há os movimentos de câmera de várias espécies, aproximação, afastamento, traveling, grua, câmera na mão, etc. A ideia de ritmo pertence à harmonia entre todos esses. E acelerar o tamanho dos planos não significa uma aproximação com um ritmo. Planos curtos não garantem um ritmo maior e planos mais longos um ritmo mais lento. Podemos ver isso no plano sequência de Orson Welles em Cidadão Kane, em que, apesar do longo plano, o ritmo não se torna lento. Em contrapartida, há psicose de Hitchcock com seus 70 planos do banho e assassinato da protagonista que, apesar de serem curtos, não aceleram o ritmo. É interessante notar que, em cada gênero, ou seja, modalidades narrativas como aventura, drama, terror e por aí vai, há uma diferente concepção de ritmo e seus personagens têm diferentes profundidades psicológicas. A montagem propriamente dita. Princípios da articulação dos planos. A montagem afeta diretamente as capacidades emocionais do espectador de um lado e de outro, interfere também diretamente na significação do discurso, tornando relativos os possíveis sentidos absolutos que têm os planos isoladamente. Vemos isso em Pudovkin que, ao articular os mesmos planos em ordem diferente, via que obtinha efeitos emocionais diferentes. O objetivo dele era chegar até o espectador através do trabalho da montagem. Outro exemplo é o efeito Kuleshov dele e de Pudovkin, em que um plano de um ator com expressão neutra era seguido de outras três sequências experimentais, fazendo com que a plateia associasse a mesma expressão com emoções diferentes. Eisenstein e os aspectos formais Enquanto Pudovkin via os efeitos da justaposição como algo que devia ocorrer através da construção das cenas, os planos para ele detinham o sentido real do mundo. Eisenstein sustentava que a justaposição de dois planos seria um ato de criação, em que cada corte devia gerar um conflito graças à montagem entre os planos unidos, fazendo com que o espectador pensasse num terceiro conceito, a imagem. Ele não via os planos como fragmentos da realidade. Isso mesmo! Para Eisenstein, o correto seria então passar a ocupar-se a natureza do princípio unificador, ou seja, que o conteúdo das imagens fosse conseguido não somente através da justaposição de plano, mas também através de um trabalho interno ao próprio plano. Assim, os planos isolados e sua justaposição estarão em correto e mútua relação. Ele então detalha esses conceitos ao falar sobre a questão do papel desempenhado pela acumulação das ações dos processos de percepção. Um exemplo são os filmes de Edwin Estpoulter, que por causas físicas, naquela época usava-se câmeras a manivelas, impossibilita uma história completa. Em Um Grande Roubo do Trem, observamos sequências inteiras estruturadas com uma sequencialidade semelhante às histórias em quadrinhos em evidência na época, introduzindo também a ideia de paralelismo da ação. Finalização dos mecanismos da montagem A montagem propriamente dita consiste na união de dois fotogramas pertencentes a planos diferentes e determinados pelo corte. Temos como resultante uma nova visualidade, que apresenta de duas maneiras. A primeira, por um processo que quer ser percebido e a outra que quer passar despercebido. Em outras palavras, a montagem implícita as significações e a outra explícita significações, respectivamente. Corte e montagem O corte, além de ser o elemento conciliador ou deflagrador, é também o mediador, que poderá intensificar as significações na expressão cinematográfica. O montador só pode cortar considerando as necessidades da história, a partir de elementos que possibilitem significações. Não existe o acaso na montagem. A montagem pode dirigir o raciocínio do espectador trabalhando a intenção do roteirista e a do diretor com dados já conhecidos a nível consciente ou inconsciente. Em Only from the Heart, Coppola, usa o corte para criar relações de contiguidade e espaço-temporal. Retoma o conceito de sobreimpressão. Em algumas sequências, temos duas ações se desenvolvendo ao mesmo tempo, não na ideia da montagem paralela, e sim na estruturação da ação em dois níveis no mesmo plano. Está clara a passagem de espaço-temporal, mas ao invés do corte, foi feita uma reinterpretação que nos reforça a ideia de suavidade na passagem dos planos. Logo, a utilização deste ou daquele corte vai depender da estrutura da narrativa. O plano fílmico A imagem sofrendo transformações a partir do corte chegando ao plano deixa de ter um significado isolado, ou seja, o plano é o elemento constitutivo da imagem que será definido pelo corte. Trataremos o plano como unidade de montagem e não do ponto de vista de enquadramento ou angulação. Isto é, por um lado, o que chamaremos de plano cinematográfico, ou seja, o plano bruto, resultado da câmera ao imprimir a cena e, por outro lado, o plano fílmico, resultado da manipulação do plano cinematográfico na mesa de montagem. Desenvolvida por Griffith, a noção de plano passa a existir no momento em que ele desloca a câmera do ponto de vista do espectador. utilizou-se do primeiro plano com o intuito de aumentar a ênfase dramática, como, por exemplo, no trecho de O Nascimento de Uma Nação. Para Esstein, o plano era a menor unidade do filme. Ao ser combinado com outros planos, criava estímulos psicológicos e construía o todo. A montagem, através de corte, era deflagradora de emoções. A montagem no plano sequência. Com longa duração, existe o chamado plano sequência. No único plano, teríamos a ação se desenvolvendo sem interferência do corte. Esse tipo de plano foi popularizado por Bazin. É baseado na teoria da autenticidade e da objetividade na montagem cinematográfica. Para ele, a manipulação da realidade mediante o corte como recurso da articulação era considerada perigosa, pois poderia distorcer essa mesma realidade. Neste caso, o corte é substituído pelo movimento de câmera. Em Cidadão Kane, o recurso de plano sequência aliado à profundidade de campo é utilizado como alternativa estilística da expressão fílmica. O fato de se utilizar em determinados momentos planos mais longos não significa uma tentativa de se aproximar do real. Representa muito mais uma escolha artística a partir da exigência da narrativa. Então, galerinha, resumindo, tanto o roteirista como o diretor e o montador trabalham com um único objetivo transformar uma ideia em narrativa articulando texto, escrito e planos para criar. É isso. Obrigada por assistirem. Tchau! Tchau!